Fala galera, beleza? DPC Tutorials com o novo cenário, hoje vai fazer um box, pai, do meu isqueiro USB elétrico Deixa eu dar uma pescada aqui na tela do meu monitor, ecológico, recarregável, eletrônico, sem chama, pessoal Vamos abrir, e outra, tem um detalhe, pai, vou fazer o teste com a, ó, ó, com a arabomba, pai Vamos ver se funciona mesmo, porque eu não sou otário, e eu para simular um, tá ligado? Eu vou fazer aqui para ver se ele acende o meu, primeiro vamos abrir a nossa caixa aqui agora O vendedor, pessoal, eu comprei na Shopee BR, chegou rapidinho, mas eu estou curioso para saber se ele funciona Porque esse negócio de internet, né, pai, tá ligado? DPC, DPC é todo brabo Fiz o meu novo cenário, se vocês gostarem, aí deixa ali aquele comentário para fortalecer Lasquei, foi tudo, pai, olha, olha, veio dentro do embaladinho com papel bolha E o negócio aqui que eu não sei o que é, vou lascar aqui para ver Pronto, pessoal, já abri aqui, tirei ele, veio no plástico bolha, e veio em um saquinho assim, ó, muito legal Vou jogar para cá, isso aqui é descartável, e veio um cabinho USB USB, eu creio que ele pode ser carregado no computador Ou você vai ter que adaptar com a cabeça assim de um carregador, se você tiver Eu vou usar assim, galera, porque ele deve carregar melhor, valeu? Vamos abrir aqui o bichinho E para falar mais do detalhe dele, pessoal, na real tem que ser visto de perto, né Eu vou fazer um vídeo assim, mostrando mais uns detalhes de perto, porém aqui eu estou analisando ele E eu quero saber se ele funciona, pai, olha como ele é bonito, olha Muito bonito Abre Fica com essa luzinha, você toca o dedo E ele acende uma chama, pai, uma chama não, uma parada aqui Mas antes de mostrar o detalhe dele, pessoal, eu vou logo partir para o teste, pai Com a minha, bom, não posso falar o nome, porque vai que o YouTube me coisa Mas DPC não é vacilão, não, pai Eu trouxe também uma vasilhinha com água Vocês estão pensando que eu vou testar e se explodir Não, não, vou tirar aqui, ó Vou tirar Tirei, parceiro, ó Tirei Vou passar água aqui no fundo, que eu não sou besta E vou limpar a pólvora Para não dar ruim para mim, pai E além disso, eu vou botar no pregador Já está tudo esquematizado Para testar, para ver se funciona mesmo, né Vamos ao teste Vou abrir o chiqueirinho aqui Vou tocar aqui na parada Ela ficou vermelha, eu vou encostar Funciona O bagulho funcionou, pessoal Funcionou na bomba, muito rápido Agora vamos testar aqui na situação Para ver se dá certo, né Se eu fosse fazer um E agora vamos analisar, pessoal De perto aqui os detalhes, né Ele é um material de aço Parece que é um aço aqui escovado Mas não é Dourado Tem aqui a parte de baixo Todo bonitinho, com detalhe dourado Aqui assim A cabeça, pessoal, é bem Ó, faz barulhinho, ó Pronto E quando você clica aqui Ele aciona a chama aqui, pessoal Porém, não é uma chama, né É um negocinho vermelho Que aquece Vou fazer o teste aqui, ó Vou encostar o papel Ele já começa a fumaçar, pessoal Olha que delícia Pronto Ele acendeu até Ele acendeu até fogo, galera Olha Já encorre, eu vou apagar Apaguei O carregamento dele, pessoal É muito simples Tem uma entrada aqui USB, né USB não, micro Que é essa Entrada pequenininha aqui Você vai colocar aqui É muito simples Colocou Tem a outra parte aqui Que é o carregador Que você vai ter que ter Não vem com isso aqui, pessoal Não vem Você tem que ter Porém, ele carrega Diretamente no USB No computador mesmo Então, ele é muito legal Valeu Se você curtiu, pessoal Vou deixar na descrição O link desse isqueiro aqui Elétrico USB Ecológico Recarregável, pai Valeu Deixa o like no canal DPC Tutoriais